Prefeito Irmão Aloysio, Áurea Galdino, Prefeitura de Dracuinha Deixa eu falar um negocinho com vocês Ó, a gente ainda tinha muita, muita música aí pela frente pra tocar pra vocês O show é uma hora e vinte, uma hora e meia mais ou menos Mas eu fiquei sabendo agora que o pessoal aqui da Prefeitura pediu pra gente encerrar o show Que que eu saiba, eu fui contratada pra cantar Não pra ficar mandando alô Aí o prefeito, sei lá quem, ficou com raiva porque não tava mandando alô e pediu pra encerrar o show Daí eu perguntei o que que era pra explicar pra vocês Que já que vocês vieram aqui pra me ver, eu devo essa satisfação a vocês, né Infelizmente eu tô indo agora porque ele pediu pra eu sair do palco E aí